Eu vi, quando soube por aí que você disse que está bem melhor, sozinha Eu vou sentir saudade do tempo em que você era minha Eu pensei a ti, minha Eu te esqueço mais rápido do que o caniano faz cem milhas Mais rápido do que o freste dobra aquela esquina E pra te provar, e pra te provar Eu vou contar até três e vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu pra eu contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu pra eu fazer o quê? Eu te esqueço mais rápido do que o caniano faz cem milhas Mais rápido do que o freste dobra aquela esquina E pra te provar, e pra te provar Eu vou contar até três e vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu pra eu contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três Quer ver? Um, dois, três É, não deu pra eu contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É, não deu pra eu contar até três É, não deu pra eu contar até três